Qual o seu método, a sua tática de jogo para esse primeiro jogo e também durante a Copinha? O método do jogo é que a gente vai atacar bastante, vamos dar bastante trabalho às equipes, porque o novo treinador aí também, que chegou aí, gosta de atacar bastante, dar bastante liberdade aos jogadores, e o que eu tenho para falar é que a gente vai dar bastante trabalho aos adversários. O que o técnico vem passando para vocês, nos treinos, nas práticas? Bastante tático, treino técnico também, posicionamento, e a gente vai fazer diferença no jogo. Você conhece os adversários? Conheço, sim. A gente procurou estudar um pouco eles, são adversários bastante qualificados, creio que vai dar bastante trabalho para a gente, mas o nosso time é bastante qualificado também, o que eu tenho para falar é que a gente vai dar bastante trabalho nessa Copinha e vamos chegar lá com tudo. Juan, para você que, alguns torcedores viram você jogando nas equipes no Sub-19 durante a temporada, mas para aquele que não conhece, conta aí, como que você gosta de jogar, como que é o seu estilo? Meu estilo é de centroavante, eu gosto de fazer bastante gols, me posiciono bem dentro da área, gosto de ir para cima, luto por todas as bolas, e o que eu tenho para falar para o torcedor Londrina, que eu sempre vou estar lutando por todas as bolas, independente, vou estar sempre aguerrido ali, lutando por tudo, para ganhar tudo. E você que já teve essa experiência na Copa São Paulo, o que você tem de experiência dessa primeira participação sua? O que você aprendeu nessa competição para estar melhor hoje? O que eu aprendi é que é uma competição muito difícil, muito difícil, todos os times ali, todos os adversários são difíceis, são muito bem qualificados, mas pela experiência que eu passei ali, a gente tem que dar vida, independente do time, a gente não pode entrar de salto alto achando que vai ganhar, porque todos os times são bons, são muito bem desqualificados, e a gente tem que entrar com tudo. E a Copa São Paulo é a competição mais tradicional direcionada à categoria de base, né? Para vocês, defender um clube da importância do Londrina é algo que já dá orgulho? Sim, porque Londrina é um time muito grande, né? Então, a gente tem que dar vida para Londrina, tem que dar tudo para Londrina. E essa competição é uma ótima oportunidade para a gente, principalmente dos jogadores da base, e a gente vai entrar com tudo. Foram oito os que subiram da equipe de base para o time principal, agora para o Paranaense. Você sonha em, de repente, voltar da Copa São Paulo, quem sabe, com uma vaga no time de cima? Sim, sim, todo sonho. Todo sonho de estar na equipe principal. Agora que o Alemão subiu, né? Já foram oito, e creio eu que daqui a um tempo ele vai subir mais. E para o torcedor londrinense, um que acompanha muito a categoria de base, vai acompanhar a Copa São Paulo, o que você pode dizer, o que ele pode esperar desse time do Londrina? Que a gente vai para cima a todo momento. A gente vai querer ganhar todos os jogos, fazer bastante gols e fazer uma excelente taça.